Olá meus seguidores olá olá! Primeiramente uma boa tarde a todos vocês. Segundamente vou me desculpando aí o motivo de eu não estar postando vida aí diariamente com frequência. Postei um da quarta, né? E hoje eu não postei por um motivo que no domingo meu telefone queimou por um motivo maior, né? Que foi, eu fui tomar banho de piscina, não foi almoçar ali e lá tinha uma piscina e a minha molequinha perreou para tomar banho, tomar banho e a gente não deixou, né? Do meio para o fim a gente beijou. Só que só tinha uma menina na piscina, a gente não se lembrou, né? Que a piscina tinha um certo trecho que é fundo, né? A menina ansiosa pulou na piscina, né? Quando pulou fundo cadê a bichinha saiu da piscina? Então foi o quê? Um afogamento, né? Papai estava vendo aí eu fui lá rapidinho pulei junto com ela. Peguei ela e deixei ela no raio. Aí eu orientei ela para não sair mais do raio para ir para o fundo, né? Então ficou a tarde todinha no raio. Mas eu pulei, eu pulei com telefone, carteira, chave do carro com tudo, né? Então o telefone queimou. Aí eu trouxe o telefone, né? Então eu peço aí a todos vocês aí, meus seguidores que vêm esse vídeo, né? E vou deixar meu e-mail aí na descrição, que é a chave Pix. Aqueles que queira contribuir aí para comprar um novo telefone, né? Qualquer quantia serve, né? 10, 15, 20, 50, 100. Vai depender do bolso de cada um, né? E nós estamos passando pelo momento difícil, dificuldade difícil. Então é isso aí, pessoal. Eu tô filmando esse vídeo aqui um pouco aqui, porque tá chovendo, ó. Primeiro de setembro, muita chuva, né? Muita chuva aqui. Primeiro de setembro, muita chuva aqui na região. Por esse motivo não filmei lá, a filha do gato, porque assim, esse aqui é um tablet de telefone, né? Que eu tô com ele no momento, da minha menina. É o Rio de Janeiro. Então assim, ele tem uma memória pouca e ele tem umas coisinhas aqui, ia ficar travando. É, aí dá pra filmar assim, coisinha boba, né? Mas vocês vão me perdoando, eu já comprei o telefone ontem, vai chegar pra semana, mas eu preciso pagar ele pra comprar um cartão, né? Então a fatura chega, né? Aí quem puder contribuir, me ajudar aí nessa batalha aí, eu agradeço muito mesmo, né? Eu agradeço, tá, pessoal? Vou deixar meu e-mail na descrição aí, tá bom? Se inscreve aí no canal, compartilha, comenta, né? E veja Itaíba aí chovendo, tá? Esse vídeo aqui, olha, Itaíba chovendo, né? Muita chuva aqui em Itaíba. Tá em cara de chuva, foi o dia todo assim, chove, para. Aí chove, para. Céu nublado. Céu nublado aí, seguindo esse vídeo aqui. E o movimento aí de saída é esse. Passa uma moto, passa um carro, né? Passa um conhecido. Tá, olha, passa aí, passa. Nossa amiga, não, vai só tomando uma gelada. E aqui tem a nossa amiga aqui, que mora aqui também em Itaíba, né? Por motivo aqui de tá chovendo, não foi? Vem sem parar aqui, né? E sempre na correria no dia a dia, né, Tia? Pois é. A senhora foi nascida e criada aqui em Itaíba. É bom, né? Naturada aqui de Itaíba. Ah, tem quantos filhos? Seis. Tem seis? Eita, pia. Mas só faz assim, né? O Brasil tem que voltar para funcionar mesmo. Mas é porque no começo de tempo aí, meu marido era fogo. Vem de marido. Era um braço e outro na barriga. Era mesmo? Não deixava nem as crianças caminhar. Aí aguenta mais aquilo. É, porque os cão comeram ele, né? Os cão comeram ele. É, porque eu só tirava o meu pai de família dentro de casa, pra... Tirava o meu pai de família travado, que nem ligera. E o seu randeiro conhecia. Conhecia ele e seu pai também. Aí, só roubaram ele aqui na rua, foi nos matar no filho. Poxa! É triste, né? É um galegão forte, bem altão. Gordo. Não temeira fico. 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 Mas faz quanto tempo isso? Ah, vai dar pra ter a minha filha mais nova até a minha filha mais nova. Diz pra ter mais nova até quantos anos? Ah, minha filha mais nova até nove anos. Ah, então foi quase na época que eu fui pra São Paulo. Foi. Eu fui pra São Paulo em dois mil e doze. É porque eu não vou lembrar só por um mês, um dia, né? Não, o dia eu sei. Foi na sexta-feira. Aí, não sabe nem fazer sim pra cá. Pra registrar muito. Daí, não. Aconteceu esse negócio, né? Pra registrar muito. Pra registrar muito. Nem chegou a registrar. É. Eu já registrei. Depois que foi pra mim, a gente tava pegando os meninos. Aí foi que eu registrei a luna. Porque ele precisou, né? É um pulo. Mas, rapaz. Hoje ela tá mais controlada pra nós do pai. A maior é? É. Tá tudo, né? É. 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 É que eu nunca vi o pai, né? Não. Ela tava mais velha na hora. Tava mais velha. Ele tava assistindo, jantando e brincando com ela. Fica à noite. Não. Foi todo dia. Era um... Cinco e pouco. Mas, eu faço clara de dia. Dá pra fazer aí, Arthur. Qualquer pessoa aqui. Mas, eu mesmo não fui. Fazer nada. Que estreito. Uma mulher só. E aí. E aí, Bia. Vem cá. Chega da boa tarde do pessoal. Vem cá. Que teve gente que viu lá o vídeo. Lá mandou nos comentários que você era goleiro. Vem cá, rapaz. Chega aí. É. Amanhã. Que amanhã o que, rapaz? Dei boa tarde do povo. É. Não. Tu vai ser calatina. Mas, não tem gente não, né? Aí, aqui é assim, pessoal. Pois é. É triste, né? Mas, assim mesmo. Aconteceu. Fazer o quê, né? Aí, você... Tá errado na vida. Não é mais assim mesmo. É triste, mas, né? Então, pessoal. Assim. A vocês aí. Que... Querem me ajudar. Por favor. Ajuda aí. Eu já comprei, na verdade. Mas, aí, eu tenho que pagar o telefone, né? Pessoal. Tá, viu? Eu vou lá no hospital. Ainda vou voltar. Para Recife, com a minha menina. O que é? Ela veio de casa. Não tava sentindo do jeitinho para ganhar a menina. Aí, chegou aí do hospital. Fez chegar e ganhou a menina. Aí, disse que vão tirar vicinho para Recife. Caralho. Caralho. Minha menina na sua prematura, né? É. Calma. Aí tem de ir. Vocês estão pra ir acompanhando ela. A minha amiga Nava não quer saber de outra coisa aqui, ó. Na sala aqui. Chuva, hein? Tomou na... Uma dose, né Nava? Aí, aí. Não quer... Vira. Vira. Eita... Ola, bota o limãozinho teu. Vira. 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 Olha. 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 Vira. Vira. Aí, vocês torem fora. Vamos encher a boca d'água. Porque... Não é, Nava? Olha, Nava. Nava aqui hoje só na correria. Não é, Nava? Então, Nava. Vai aguentar São Paulo de novo. Agora é dezembro. Vai passar quanto tempo? O coração é curioso. Eu vou explicar o que eu quero falar. Ok, só eu vou. Eu vou explicar o que eu quero falar.